E aí galera, aqui é a Marcela da Super Game Toy que vos fala, vamos continuar com o nosso jogo da DC Lego Villains. Começou o terrorismo. Vamos ao vivo até o Sindicato da Justiça para conferir o que está acontecendo. Povo da Terra, sem pânico, nós, seus heróis, estamos avaliando se existe alguma ameaça vinda desta nova lua em órbita da sua terra. No momento, podemos dizer que não há motivos para preocupação. Sorriso confiante. Prontinho, pessoal. Nada com o que se preocupar. Onde estamos, Pudinzinho? Se for além do arco-íris, não estou gostando. Concordo. Opa! Mas olha o que está acontecendo ali. Parece que estão dando uma festa. Aposto que não ligam se a gente invadir. Não sei se seria uma boa ideia. Vamos entrar nessa festa. Vocês dois, não se afastem muito. As pessoas podem desconfiar. Não esquenta, Pudinzinho. A gente te alcança. Aquele imitador de Superman vai pagar caro. Bom, galera. Vamos continuar com o nosso jogo. Nós estamos com um planeta novo aqui. Não é nem uma tela nova. Roda a vinheta e vamos pro play. Ah, legal. Calma, vamos aqui. Detonador. Tem um cara aqui, velho. Vamos trocar ideia com ele. Minha esposa Barda está zangada comigo Tenho gastado muito dinheiro em escape room Quando devíamos estar economizando Preciso compensá-la, mas comprar um presente Deixaria tudo pior Decidi recuperar alguma coisa nossa Do orfanato da vovó bondade Foi onde a gente se conheceu, sabe? Infelizmente sou especialista em escapar Não entrar Vamos aceitar a missão Vamos aceitar a missão Vamos ver como é que é essa parada Vamos ver se conseguimos entrar no orfanato Vamos aceitar Ai, é quem tá Vamos pegar esses caras também Quem se liga da justiça Lembra desses carinha aí Ei, fala o que você quer Estou escoltando essa mulher para o clube do livro da vovó bondade Você não vai deixar a vovó esperando, não é? Não, claro que não Vá em frente Não acredito que isso funcionou Certo, agora temos que achar o meu antigo quadro Fogo? Adorei Ae, posso pegar isso emprestado quando você acabar de usar, senhor demônio? E aí Pô, que merda Isso é largo O que faz daí? Vai daí Entrando coisas mal Você é alertinho, né? Continua a história Vamos lá Não tem como isso tudo ser coincidência A Liga da Justiça teria ouvido falar disso Eles deveriam estar aqui e agora Mas não estão Estamos numa grande enrascada Significa que a Liga da Justiça pode ter sido derrotada Ou significa que o sindicato mentiu para todos Quando contou que a Liga da Justiça estava em uma missão Mas como o sindicato mentiu? Eles não são heróis? Vamos continuar investigando, Clarkson Se ele noticiar qualquer coisa Vamos presumir que não é verdade Até o artigo dele sobre crocodilos não serem bons mascotes? Tá, essa aí é verdade Vem O que você acha? Tem um crocodilo ali em mascote? Isso é coisa dos Estados Unidos Que as pessoas vão mais estralar Até pra mim Eu amei! Esse caos é tão... É vigorante Me sinto em casa Ah, se você diz Beleza docinho de abóbora Vamos ver se tem alguém em casa Beleza pudinzinho Precisa de um bastante moedinha dessa Não sei o nome nesse troço Precisa de um monte Isso não será problema Oxa 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 Vai lá garoto, sua vez Um cara que não fala nada Tá, se eu for por aí, pra nada Ah, quem diria, esse é um trabalho para a Arla e Gema Peraí, vamos pegar esse aqui primeiro Se dispensar 3, a gente tem 1 milhão Peraí, vamos pegar esse aqui E aí, o que eu faço aqui? Peraí, vamos pegar esse aqui Peraí, vamos pegar esse aqui Peraí, vamos pegar esse aqui Ah, eu adoro essa smart Ainda né? Consegue o seu lugar Muito bom, eu tenho que ir para lá E aí quer que eu possa ir para lá O que é isso? 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 você tem que fazer ... O que é isso? Eu tenho que fazer alguma merda aqui que eu não estou conseguindo fazendo Bom galera, aqui entra aquela parte do corte, eu vou cortar essa parte, vou descobrir o que tem que fazer aqui e aí eu volto ao normal com o jogo, até daqui a pouco. Vamos lá, vamos lá. Fala sério, que bosta, pulei aquele troço ali umas 500 vezes, vou falar, caralho, que porra. É, tá bom, descobri. Pule aqui! Oh! Pule aqui. Pule aqui. Deixa em quarras, Lequina, peraí, vão realmente deixar comigo? Vocês são doidos, né? Essa é a ideia. Aqui é uma ocura. Não é melhor a gente conversar sobre isso de forma racional? Não? Ótimo, eu concordo. Opa, acho que está na minha poder de novo aqui. Ah, vamos quebrar aqui. É. O que é que acha alguma coisa? Ooooooh! Pogelo! 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 Oi! Pogelo! 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 Não! Nossa! Não é bom, né? Pogelo! 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 Pegou o poder da era! Pogelo! Não sei não, né galerinha? Como você? Ou ia ficar com tanta raiva de envenenar? O que mais isso? Não sei se é nada. Vai, corilha! Vai, corilha! Vai, corilha! Vai, corilha! Se não é do que, hein? Sou very down! Vai, corilha! Vai, corilha! Vai, corilha! Vem que temos aí! Construção! Vamos lá então, velho! Olha, alguém devia deixar esse lugar mais apresentável! É, mas por outro lado, pelo menos esse clima sombrio e cheio de lava é bem diferentão! É, tchau! Vamos lá! Passamos por essa... Por essa explicação! Passou! Passou! Isso explodiu! Pronto! Sai, corilha! Não, 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 não! Não... Não, não! Mas aqui é a cura que tem que ser! Ahhhh! O que temos aqui? Finalmente um transporte para nós? Isso, Poutinezinho! Vamos dar uma volta com ele! Quer dizer, quando a gente achar a chave eu descobrir como... Pelo menos... Pelo menos... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?